Meus amigos, já faz aí algumas semanas que nós estamos jogando Mortal Kombat 1 e chegou aquele momento fatídico aqui no canal de nós definirmos no vídeo de hoje os 5 melhores fatalities dos Camel Fighters no Mortal Kombat 1. Nós ainda vamos fazer os piores dos Camels, vamos fazer os piores fatalities dos principais também, mas no vídeo de hoje nós vamos começar com os melhores fatalities dos Camels. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui. Você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E lembrando que nós estamos lá na Brasil Game Show essa semana, pessoal, fazendo a cobertura do evento. Confiram lá o nosso Instagram do Meia Lua, que vai tá aqui embaixo no comentário fixado, onde estaremos postando coisas lá do evento pra vocês nos stories, no feed e tudo mais, vai ser bem legal. E esperamos encontrar vocês lá, se estiverem no evento também, cara. Dá um toque pra gente no Instagram, alguma coisa assim, pra gente poder dar um jeito de se encontrar, beleza, meu povo? Mas vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui. Porque chegou aquele momento fatídico de nós definirmos aqui os 5 melhores fatalities dos Camel Fighters do Mortal Kombat 1. Temos 16 Camel Fighters no total, vocês já estão bem ligados aí. Puxando aqui o primeiro dessa nossa lista, galera, eu vou selecionar aqui um personagem principal, porque ele não vai fazer a diferença agora. No entanto, o Reptile, a nossa cobertura, sempre vai estar aqui presente. O quinto colocado, pessoal, dessa nossa lista aqui dos fatalities dos Camels, né? É o nosso querido Striker. Sim, rapaz, ele tem um fatality que remete ali à sua fatalidade do Mortal Kombat 3, que eu particularmente gosto pra caramba. E ver ele acontecendo aqui totalmente repaginado no Mortal Kombat 1, cara, é uma coisa de louco, assim, é uma parada que não tem preço, entendeu? Então, esse é o primeiro fatality, nós vamos conferi-lo juntos aqui agora. Olha lá, hein? Cara, é muito bom esse fatality, na moral. Que da hora, mano, que da hora. Lembrando, viu, pessoal, até esqueci de comentar mais pro início do vídeo. Essa daqui, essa lista reflete a minha opinião, tá? Não quer dizer que ela seja absoluta. Vocês podem discordar tranquilamente, ou se sua lista for um pouco parecida, as posições serem diferentes e tal. Por isso que eu incentivo cada um de vocês aí, depois de assistir esse vídeo aqui, colocar as listas de vocês aqui embaixo nos comentários, porque eu tô muito curioso, cara. Poder saber quais são as colocações de vocês com relação aos fatalities dos Camels, tá? Agora, vamos lá pra minha quarta posição aqui dos fatalities dos Camels. Vou selecionar aqui o Smoke pra poder dar uma diferenciada, né? E o quarto colocado, rapaz, pra mim, tá, pessoal, é o nosso querido Goro. O fatality dele, cara, eu achei muito brutal nessa versão que eles fizeram aqui, porque é uma coisa que ele faz com as próprias mãos, utilizando a força dele e tudo mais. E eu achei que realmente ficou um negócio cabuloso pro personagem que vocês vão conferir aí agora, cara. Vamos lá, hein? Esperando começar a lutinha aqui. Sem tempo. Vamos ver todo mundo junto esse negócio. E só um detalhe com relação a esse fatality aqui, tá, pessoal? Deixa eu acessar a tela aqui pra vocês verem de fatalities de parceria rapidão. Então, aqui tá dizendo, ó, que o príncipe da dor, que é o fatality do Goro, é o trás-frente, baixo e o R1, tá certo, o comando. Mas diz ali, ó, que a distância, ela é perto ali, ó, bem na frente, vocês estão vendo ali do nome? Pois é, aqui, ó, a distância é de uma rasteira, tá falando ali, ó. Então, tá com problema essa descrição aqui, mais uma vez. E eles tinham dito que haviam arrumado algumas descrições, mas beleza, vamos lá, esse não é o intuito do vídeo. Vamos pra fatalidade, ó. Olha isso, cara. Au! Nossa, mano, ele regaça e abre o cara. Nossa, com a mão, véi. Tamanha a força desse boneco, meus amigos. E esta é a minha quarta posição aqui dos fatalities fodas aí, né, dos cinco melhores fatalities dos nossos queridos Camels. Vamos lá pra nossa terceira posição aqui. Vou selecionar um boneco diferente aqui agora pra dar uma diferenciada. O nosso terceiro colocado, galera, é o Brother Sector. Sim, vocês já estão ligados aí no Fatality Clássico que ele efetou aqui nesse jogo. Nós tínhamos visto ele em um Combat Cast. Quando eu vi, eu pirei, cara, porque é um dos meus fatalities favoritos do Mortal Kombat 3. E vê-lo repaginado aqui no Mortal Kombat 1 foi uma coisa de louco. Vamos lá. Bora ver, hein. Foi. Novamente a distância tá zoada, tá? Na lista lá. Nossa, que delícia, mano. Cara, esse Fatality, ele é uma obra-prima pra mim, assim, cara. Uma das coisas mais legais que eles fizeram no Mortal Kombat, tá? Eu sei que pra muitos pode não ser grande coisa e tudo, mas pra mim, assim, vendo lá no Mortal Kombat 3 quando eles fizeram e rever ele agora, né, nessa End nova que eles trouxeram pro MK1, é muito legal. Bate muito na minha nostalgia, principalmente. Mas vamos lá pro segundo colocado aqui, galera. Que é o nosso querido... Deixa eu pegar aqui um personagem. Cyrix. Pois é, mano. Se tem ketchup, tem que ter mostarda, né? Então vamos lá. Nosso querido Cyrix, a gente sabe muito bem que o Fatality dele, nessa versão aqui, é destruir o mundo inteiro. Coisa que o Smoke faz, né, lá na Era Clássica e tudo. Tem o do Cyrix também no MK4 e tal, mas aqui eles colocaram pro nosso querido Cyrix, efetou esse Fatality, que eu acho muito foda também, cara. Vamos lá. Ó, e essa skin do Cyrix achei foda, hein? Peguei também, evolui na maestria. Olha isso, cara, que da hora. Os ângulos de câmera mudando, tudo certinho, ó. A explosão ficou bem feita pra caramba também. No momento em que a câmera desfaz o zoom, a gente escuta o boneco dando um gritinho lá no fundo, assim, antes do planeta explodir, cara. Esse, pra mim, é um Fatality muito top, é por isso que ele tá na segunda posição. Porque a primeira, galera, eu acho que essa daqui vai ser uma surpresa pra algumas pessoas. E eu acredito que ela possa estar em primeiro também para outras, tá? Deixa eu só selecionar um personagem diferente aqui. Reptile. Aí, cara, a minha primeira posição, e é muito pela referência que eles trouxeram nesse Fatality, tá? A execução dele eu achei bem legal também. É a do nosso querido Shujinko. Sim, cara. Shujinko tem um Fatality muito da hora aqui dos Camelos e tal. E pra mim, ele é o melhor Fatality entre todos os Camel Fighters até agora, que nós teremos outros depois sendo lançados aí, né? Ó. É uma referência ao filme Kill Bill, cara. Simplesmente. Só o toquinho, mano. Olha ele. Velho. Só por essa referência ao Kill Bill e a forma como eles executaram o Fatality, assim, né? O ângulo de câmera é exatamente como acontece no filme, dando aquele foco no rosto dele igualzinho, cara. E aí depois ele batendo. E aí o peito do personagem explodindo. Eu achei essa execução muito foda entre todos esses Fatalities aqui apresentados dos Camel Fighters, tá? E assim, galera, eu sei que tem muitos outros que são mega clássicos, que eles trouxeram aqui como Spine Hip, do nosso querido Sub-Zero, o Scorpion tirando a máscara ali, queimando o cara e tal. Só que os Fatalities aqui dessa vez, eu levei em consideração alguns que não apareciam há muito tempo, né? Igual Spine Hip, do Sub-Zero, o Scorpion tirando a máscara, queimando a galera. E tudo, a gente já tá muito acostumado, entendeu? E eu rever outros Fatalities que a gente já não via há muito tempo nessa nova Engine aqui, acabaram batendo um pouquinho mais forte no coração. Mas lembrando, pessoal, essa é apenas a minha opinião, tá? E agora, obviamente, eu quero muito saber a de vocês. Qual pra vocês aí são os 5 melhores Fatalities dos Camel Fighters do Mortal Kombat 1? Eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui. Meio que fazendo as coisas em tempo real também pra vocês. pra gente poder trocar numa ideia, ver tudo acontecendo, tá? Deixa aqui embaixo também o seu feedback. Teremos o dos piores também. Fiquem ligados aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Um beijão pra todos aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.